Está surgindo uma nova empresa, com 50 anos de experiência. Citrobel. É a nova concessionária Chevrolet de Bebedouro. Nova empresa, nova filosofia, novo atendimento. Rua, Dr. Oscar Werneck, 241. Leia em semanário. Malu Mader volta para o ex-marido. Outra vez? Previsões semanário para 90. Inflação, lá embaixo. E a Copa, lá em cima. Daniel Filho e El Barramalho. Aí tem coisa. Ah, tem. Jumilula, quem diria. Podem acabar na TVS. Que armação, hein? E na próxima semana, olho vivo em semanário. Vem aí o grande concurso de férias. Oi. Eu estou aqui como profunda conhecedora do assunto para alertar você. Não vá à droga raia. Apesar da droga raia ter 35 lojas com um rápido atendimento e um estoque imenso com tudo aquilo que a gente gosta. Quer dizer, precisa. Apesar da droga raia ter plantões noturnos, oferecer sempre os maiores descontos, aceitar o seu cartão de crédito. E olha que eu conheço muitas drogarias, hein? Mesmo assim, não vá à droga raia. Lá tem isso, mas eles não empurram remédio, fazendo a gente sair com aquela variedade. Isso não é um absurdo? Droga raia, testada e quase aprovada pelos maiores frequentadores de drogarias. Nossa, como você está amarelo. O Brasil é bom de bola, e no campo nem que rola, faz o jogo da emoção. E a torcida se levanta, com um grito na cabeça, o Brasil é campeão. Nessa não tem erro não, o Brasil vai ser campeão, e volta com a copa na mão. Oh, 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 oh Em todas as agências do Unibanco, há um lugar concebido especialmente para atender o cliente exclusivo, a Unia Agência. Lá, tem um caixa exclusivo, onde ele pode fazer depósitos, saques e pagamentos sem enfrentar a fila. Na Unia Agência, ele é atendido por um gerente de contas com toda a privacidade. É por isso que os clientes exclusivos vivem sorrindo. Unia Agência, o lugar onde o Unibanco é mais único. Com recursos do governo federal, o Programa Nacional de Merenda Escolar atendeu nos últimos quatro anos a mais de 50 milhões de crianças brasileiras. Brasil! Trabalhar é o melhor caminho. No programa Silvio Santos, uma festa de alegria no show de prêmios. A competição, o desafio, a emoção e uma milionária distribuição de prêmios. Os convidados, Sérgio Malandro, Sara Jani, Elimar Santos e Luiz Caldas. Show de prêmios, domingo, no programa Silvio Santos. Domingo, no SBT. Hoje, o Bate-Papo Descontraído, no Jô Soares 11 e meia. Não vá pra cama sem ele. Vem aí, a nova paixão da forte. Verona, nos próximos dias, no seu distribuidor. Cristian e Hal, a dupla sensação da música sertaneja. Um LP que você não pode perder. Cristian e Hal, já venda em todo o Brasil. Aproveite os últimos dias da super promoção Toque de Sorte Mescla. Se você encontrar a tarja vermelha no verso da nota do caixa, você ganha de graça o que comprou. Mais de 7 mil pessoas já ganharam mais de 2 milhões em prêmios. Não perca os últimos dias da super promoção Toque de Sorte Mescla. Restaurex, mais do que um condicionador. Ponha isto na cabeça. Hoje, você só precisa de um cartão. OuroCart, o primeiro cartão múltiplo que serve pra tudo. Outros podem até ser parecidos, mas não são do Banco do Brasil. Assim como eu, não sou o chato. E bem que gostaria de ser. OuroCart, quem tem, vale ouro. No último programa de 89, vamos rever os musicais mais marcantes do ano no Vida Noite. Dominó, Angélica, Rosana, Sandra de Sá, Nenhum de Nós, Inimigos do Rei, Trem da Alegria, Titãs, Pábio Júnior, As Paquitas, Polegar, Luiz Caldas, Guilherme Arantes, Roby, Ed Mota, Chiclete com Bananas, João Penca e os Miquinhos Amestrados, Cid Guerreiro, Rita Lee e Elba Ramalho. Viva a noite especial de fim de ano. Sábado, nove e meia. Quem procura achar quem? Sábado, no SVT. Tudo em contigo, o que você quiser saber. Perpétua fica cega ao pegar Ricardo na cama com Tieta. Em top model, Regina Duarte vira surfista. Saiba como os Estados Unidos estão roubando o Xuxa do Brasil e conheça as vaidades e manias do novo presidente. Contigo. E mais, o seu guia de compras, serviços e lazer. O guia de oportunidade São Paulo. Saiba de tudo em contigo. Novo shampoo Capivida. Este é o Capivida Abacate. Cabelos secos ficam assim como os meus, mais bonitos do que qualquer um. Hum, obrigada. Este é o Capivida Uva. Cabelos oleosos ficam bonitos como os meus. Nada igual a direita, nem a esquerda. Capivida Cenoura para cabelos normais. Uma coisa, eu garanto, você não vai ver cabelos mais bonitos neste comercial. Novo shampoo Capivida. Vida nova para cada fio dos seus cabelos. Na Vemara, seu consórcio tem tríplice garantia. Do consórcio Ayanguera, da Ford Brasil, isto mesmo, a fábrica também garante. E da própria Vemara Veículos, distribuidor autorizado para Araraquara e região. Lá por aí, um filme de 24 coisas custa 183 cruzados novos. Mas na fotótica custa só 110. Sorria, a fotótica dá 40% na revelação. Olha o descontinho. Nossa próxima atração vai mudar o seu fim de noite. Jô Soares mostra tudo em Jô Soares 11 e meia. Não vá pra cama sem ele.